Eu vou ligar aqui agora pra Inhonho. Caso você não sabe, a Inhonho e eu, nós somos amigos de velhas datas aí, beleza? Então bora lá. Alô, Inhonho! Como é que tá? As coisas estão por aí? Parece que tu tá muito da boa, não, né? O bicho tá meio pegando pro seu lado, parece que a marmita meio que azedou aí, né? Processo? O que é isso, processo? Você tem aí uma pilha de papelada pra você assinar aí, né? Acho que você tá meio enrolada. Eu vi no vídeo do Brasil e Portugal que até a monetização você conseguiu perder. Como assim sua mula? Como que você faz um negócio desse? Mas não é possível, hein? Você tá doido. Eu vou resumir mais ou menos aqui pra você entender. Tem uma youtuber aí, a Debi Receita, que ela, segundo o que eu vi no canal do Brasil e Portugal, ela meteu processo no Inhonho de saia e ganhou, obviamente, tanto é que alguns vídeos foram removidos. E, sendo assim, ela disse que vai processar um monte de resenhistas. Eu quero mandar um recado pra todos os resenhistas aí. Não se acovarde por causa disso, porque coisas que você vê em vídeo, você tem que falar sim. Tem que falar, tá? Não se acovarde por causa que ela tá falando isso. Não quer dizer que ela vai... Ela pode até processar, não quer dizer que ela vai ganhar. Que há uma diferença enorme e gritante. Processar uma coisa e ganhar é outra. E a Inhonho, ela mentiu sobre a Letícia Veloso, sobre a Gé, sobre a Leia, as irmãs Veloso, no modo geral. Eu já fui um arco inimigo dela aqui, tanto é que eu não queria nem mais falar dela, porque eu falar dela parece que eu tava mandando inscrito pra ela. Isso não era tão legal, até porque as visualizações dela estão baixíssimas, ou pelo menos era. E agora ela perdeu a monetização. Eu tô com dó dela? Eu não, eu quero que ela vai se lascar. E eu acho pouco ainda isso que aconteceu com ela ter perdido a monetização. Por quê? Ela lesou muita gente aqui no YouTube com mentiras, falando da aparência física da pessoa. Cara, se ela se olhar no YouTube, se você vê a imagem dela, você fala que a desgraça é essa aqui que essa pessoa tá falando. Não é possível. Como é que uma desgraça dessa aqui tá falando de outras pessoas no YouTube da aparência física? Não tem condições, não tem encabimento, um negócio desse. E é exatamente isso que ela fazia. Então tudo isso que tá acontecendo com ela é bem merecido. Eu vou discordar do meu amigo Brasil-Portugal, porque eu quero, de fato, que a Yonha se lasque mais que tudo no YouTube. Ela sim, ela sim. E você que é resenhista aí, pega a visão, presta muita atenção no que eu vou falar aqui. Você que fica pegando no pé de outro YouTuber aí, fazendo muitos vídeos, falando muito, isso vai cair... Como que chama? Não é bullying, não é... Perseguição digital, tá? Foi o que aconteceu com a Debre Receita. A Debre Receita aplicou isso na Yonha, na gordinha. Então, você presta muita atenção, vocês que fazem vídeo aí da Dai Ferreira. Eu não vou citar nomes aqui, porque as pessoas que fazem vídeo da Dai aí, vai ver sobre o que eu tô falando. Tem muita resenhista aqui que faz vídeo da Dai. Eu acho desnecessário fazer só vídeo dela. Muitos vídeos, não só dela, faz de outras pessoas, mas faz muito dela. E eu não tô zoando. E também não tô pegando no seu pé por causa disso. Então, pega a visão, presta atenção. E isso aí pode fazer você perder até a monetização do seu canal. Vou dar até um toque na Roseli sobre isso. E no mais é isso. Eu quero que a Yonha se lasque. E o vídeo de hoje é esse. Se você curtiu, deixa o seu like aqui. Comenta o que você achou. O que aconteceu com a Yonha. Eu gostei pra caramba.